A sigla SSD vem de Solid State Drive, unidade de estado sólido. Diferentemente dos discos rígidos comuns, esses componentes não possuem partes móveis, o que aumenta sua confiabilidade. Nós vamos aprender a instalar e configurar uma unidade SSD no seu computador. Se o seu computador possui portas de conexão SATA, a resposta é sim. Isso porque, apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, esses dispositivos podem ser conectados do mesmo jeito que os discos rígidos SATA comuns. E isso vale tanto para notebooks quanto para os PCs tradicionais. O Windows XP pode aceitar discos SSD, mas pode ser um pouco mais difícil fazê-los funcionar nesse sistema devido à sua idade avançada. Mesmo que a BIOS da placa-mãe detecte o dispositivo, a instalação do sistema operacional exige drivers específicos, algo que não deve acontecer nas versões mais recentes do sistema. Antes de instalar o SSD no notebook, certifique-se de que ele possui o mesmo tamanho do seu HD original, geralmente 2,5 polegadas. Desligue completamente o notebook e remova a bateria. Em seguida, procure o local onde o HD é conectado na parte de baixo do aparelho. Remova os parafusos necessários e abra a tampa com muito cuidado. Preste atenção para não danificar os componentes internos do notebook. Em alguns casos, o HD fica preso em uma carcaça metálica. Nesses casos, você vai precisar dela para o SSD. Com muito cuidado, puxe o HD para trás para desconectá-lo da placa. Depois, conecte o SSD na placa do notebook. Recoloque os parafusos e termine de fechar. Agora vem uma parte importante do processo. Logo que você ligar o notebook, acesse a BIOS do sistema e certifique-se de que a interface SATA está configurada para o modo AHCI. Para completar o processo, basta instalar o sistema operacional normalmente. Se o SSD que você pretende instalar no seu PC medir 2,5 polegadas, você vai precisar de um adaptador externo para que possa prendê-lo nas baias do seu gabinete. Alguns modelos de SSD já trazem esse periférico, mas, se esse não é o seu caso, você vai precisar adquirir um modelo separadamente. O primeiro passo da montagem é prender o SSD no adaptador. Para fazer isso, basta fixar a peça com os parafusos que a acompanham e pronto. Em seguida, removemos os parafusos que prendem as tampas laterais do gabinete e retiramos as duas. Depois, localizamos o HD ou os HDs instalados na máquina. Caso você queira substituir o disco original, solte os cabos, remova os parafusos e retire o disco. Para instalar o SSD, repita o processo inverso. Coloque a peça na baia, prenda ela com os parafusos e reconecte o cabo SATA e o cabo de energia. Logo que você ligar o computador, entre na BIOS do sistema, geralmente acessível através da tecla DEL no momento do boot, e certifique-se de que a interface SATA está configurada para o modo AHCI. Depois, basta instalar o sistema operacional normalmente. A rigor, não existem alterações necessárias depois de instalar o sistema em um SSD, pois a tecnologia de construção do dispositivo já oferece um maior desempenho. Contudo, é preciso ter alguns cuidados importantes. Nunca desfragmente um SSD. Esse recurso é extremamente útil nos discos rígidos comuns, mas não possui vantagens em SSDs, além de diminuir a vida útil do dispositivo. O Windows 8 reconhece o SSD e oferece a opção otimizar disco, em vez de desfragmentar. Isso já não acontece com todos os softwares de utilidades de disco disponíveis no mercado, portanto, fique de olho. Se você estiver instalando o SSD em um computador com Windows 7, é preciso desativar o recurso SuperFetch. Para fazer isso, acesse o menu Iniciar, digite services.msc. Na tela de configuração de serviços, localize o item SuperFetch e dê dois cliques para abrir a tela de ajustes do item. Depois, clique em Parar para parar o serviço e altere o modo de inicialização de automático para desativado. Reinicie o computador e pronto. É importante notar que o Windows 8 possui esse mesmo recurso, porém, ele funciona de forma diferente e não deve ser desabilitado. Como os SSDs não possuem os mesmos problemas dos HDs normais para acessar arquivos randomicamente, a indexação acaba mais prejudicando o desempenho da máquina do que melhorando. Para desabilitar a indexação de arquivos, acesse o Windows Explorer e, em seguida, meu computador. Nessa tela, clique com o botão direito sobre o seu SSD instalado e clique em Propriedades. Na tela que abrir, desmarque a caixa que diz permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado. Importante! Caso você tenha mais do que um HD instalado na máquina, é possível manter a indexação para os discos que não forem unidades SSD. Esse foi mais um tutorial do Tecmundo. Até nosso próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto